Daí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês, aproveitando que hoje eu vim aqui pro Texas Estou com o meu amigo Daniel Toledo, que é meu amigo e advogado Pra poder tirar algumas dúvidas que vocês deixaram lá no meu Instagram Só que esse vídeo é exclusivamente em cima de um tema que realmente está repercutindo muito Que é a respeito dessa proposta de migração do Biden Mas queria que antes o Daniel pudesse apresentar um pouco pra vocês aí Tudo bom pessoal? Meu nome é Daniel Toledo, eu sou advogado no meu escritório Há 18 anos nós fazemos Direito Internacional e Migração para os Estados Unidos Alguns países da Europa como Itália, França, Portugal, Espanha e Reino Unido Cuidamos de todos os vistos de processamento consular e embaixadas E estamos aqui à disposição pra responder todas as perguntas de vocês Então sempre aproveitem, gente, quando eu mandar aquela caixinha de perguntas lá no meu Instagram Pra vocês deixarem a dúvida, não deixem pra depois Aproveitem e já deixem a dúvida lá que a gente vai estar, inclusive, gravando mais vídeos Somente respondendo perguntas que vocês deixaram lá no meu Instagram Inclusive todas as informações do Daniel, eu tô deixando aqui embaixo nesse vídeo também Mas vamos direto pro assunto Daniel, fala um pouquinho mais pra nós sobre essa proposta O que que tu acha, se realmente vai pra frente Bom, a proposta do presidente Joe Biden com essa situação de anistia, né? O que que ele busca? Isso é o mais importante pras pessoas entenderem Porque a gente tem visto muitas notícias Algumas dessas notícias, elas não têm muito fundamento Porque estão contando como se ela já tivesse aprovada E ela não tá aprovada, ela ainda precisa passar pelo Congresso Precisa ser votada, precisa ser definida O presidente Biden colocou na bill dele Ele deixou muitas arestas abertas, né? Propositalmente pra que justamente o Congresso pudesse negociar Aprovar algumas coisas, retirar outras, modificar outras Agradar a todos ali, porque eles precisam de uma votação expressiva Tanto dos republicanos que estão hoje, que fazem parte hoje do Congresso E que nem todos eles são a favor disso Mas é fato e é notório que os Estados Unidos precisam regularizar Essa questão dos 11 milhões, na verdade até mais esse número, né? De imigrantes indocumentados Hoje em dia o Congresso tem a maior parte republicana ou não? Como é que tá essa questão? Não, hoje o Congresso tem a maior parte democrata Infelizmente, como uma das pouquíssimas vezes na história Você tem o presidente democrata O senado democrata, de maioria democrata E a câmara de maioria democrata Então hoje eles têm a maioria Mas pra votar muitos dos projetos Não necessariamente esse, mas muitos outros Que eles estão tentando mudar, inclusive a lei de armas Eles vão precisar de dois terços Então você ter metade não quer dizer que você tenha dois terços Então eles precisam também dos votos dos outros Tem que ter a negociação entre eles Exato Depois a gente vai falar sobre essa questão de armas também Que tu falou aí, já meio que deu até um medo Porque eles querem mudar algo que tá funcional Bem, depois a gente talvez entre num tema aí Mas realmente tu acha que com o que eles têm Com essa proposta É muito negociável essas arestas que eles deixaram propositalmente Pra poder dar tudo certo? O mote de campanha do ex-presidente Donald Trump Foi justamente a questão do muro com o México Todo mundo que já teve ali Que pôde ir ali pessoalmente ver Sabe que o muro já existia Então assim, o que ele fez foi criar um fator pirotécnico Onde ele quis fazer um muro mais alto Com profundidade, inclusive Ele quis fazer um muro pra baixo Acho que ele tava com medo do tatu mexicano Passar no outro dos Estados Unidos também E ele quis criar essa coisa e fez aí Bilhões de dólares de investimento ali Justamente por causa dessa questão do muro E ele fez questão de colocar o muro Porque seria um marco para a eleição dele Possivelmente para a reeleição dele O mote de campanha do presidente Biden Foi justamente o anti-ódio Ou seja, o Trump fez a campanha dele Em cima de um ódio, entre aspas Aos imigrantes Principalmente aqueles que supostamente Estavam roubando o trabalho do americano O presidente Biden foi exatamente o contrário Ele fez um mote de campanha anti-ódio Então quer dizer E ele ganhou baseado nesse anti-ódio Então ele precisa trazer alguma coisa Em contrapartida Porque senão ele não vai conseguir se reeleger Claro Segundo fator que mostra que isso aí Realmente vai acontecer Primeiro é esse Do mote de campanha Essa vai ser a pirotecnia do presidente Biden Segundo Nós temos aí um plano Que ele colocou de uma forma muito inteligente Que são o 8-year track Que é um plano de 8 anos Para as pessoas se tornarem cidadãos americanos Então vamos fazer uma conta Se nós tivermos aprovado isso Até abril, final de abril Que é o que ele prevê Mas vamos dizer até o meio do ano Nós temos aí já 6 meses de mandato Certo? Quer dizer Para a gente ter a próxima eleição Nós temos ainda 3 anos e meio para frente Certo? Se ele colocar 5 anos Que é o que ele colocou Para a pessoa conseguir pegar o green card Ele já se reelegeu Sim, ah, entendi Porque são 11 milhões Não são de eleitores Porque essas pessoas não votam ainda Mas são 11 milhões de pessoas De cabos eleitorais Fazendo boca a boca Para garantir a próxima eleição dele Então foi muito inteligente Foi muito inteligente Então quer dizer Nós temos aí 3 anos e meio Dos quais nós temos 5 para cumprir Então falta um ano e meio Do próximo mandato já Então um ano e meio do próximo mandato Aí ele disse que em mais 3 anos Essas pessoas ganham a cidadania Então o que ele fez aqui? Ele costurou para poder estender para os 8 Para estender para os 8 Para a gente conseguir mais um mandato Para o partido democrata Ou seja Possivelmente entrou o Biden e Kamala agora Não sei se o Biden tem aí A saúde física para aguentar mais um mandato Mas se ele não aguentar mais um mandato A Kamala já tem 2 aí Garantidos para ela Com 11 milhões de bocas eleitorais Para propagar a eleição dele Que é o que funciona muito O boca a boca Hoje em dia é aquela leve pressão Que uma pessoa pode colocar na outra De amizade Vamos supor que a pessoa é ilegal Mas conhece um cara que é amigo dele É realmente legal Que gosta Pô cara Dá uma força aí para nós Minha família Tem toda aquela pressão psicológica E não só Como aqui nos Estados Unidos É permitido que essas pessoas Façam doações de campanha Então imagina Você está num track desse Na próxima eleição Você fala Poxa Se entrar um republicano aqui Pode ser que ele revogue isso Como o Trump fez com relação ao DACA Não, peraí Eu não posso votar Mas Para garantir o seu green card E a sua estabilidade Da sua família Você não dá mil dólares ali Imagina Fácil Tá, 18 Tranquilo 11 milhões dando mil dólares É muita grana Percebe a eleição já garantida aí Nossa Entendeu? Então além do boca a boca Essas pessoas vão ser cabos eleitorais E com doação de campanha Então eles fizeram um planejamento muito forte Isso aí provavelmente teve anos e anos De pessoas estudando Para ver como fazer isso Para ficar amarrado Com certeza Mas tudo que é bom Também tem o seu lado ruim O que seria o lado ruim Se isso vier acontecer? Tem alguma coisa que pode dizer Que seria complicado? Tem, tem Na verdade Nós vamos ter uma série De outras questões Que vão impactar Primeira questão do emprego Que foi que o Donald Trump Bateu bastante Eu não acredito Que Esses números que o Donald Trump Colocou De criação de empregos E tudo mais Eu sempre falei isso Faz três anos que eu falo isso Esses números não são reais Porque o que o Donald Trump fez? Ele criou novas vagas de emprego? Não Tem uma oferta de emprego Muito grande nos Estados Unidos? Tinha, né? Antes do Covid? Tinha A gente via isso Isso Mas o que ele fez? Ele colocou o Ice na rua Ele fez um terrorismo Em cima dos imigrantes ilegais Em cima dos empresários Que demitiam os imigrantes ilegais Porque senão eles tomavam multa Claro O Ice ia bater lá I ia prender todo mundo E aí essas vagas ficaram abertas Não é porque existia Não foi criada uma nova vaga Essa vaga foi desocupada Sim E ela não foi reocupada Porque aquele tipo de trabalho O americano não quer fazer Sim Pra ganhar oito dólares a hora Pra ganhar sete dólares a hora Entendeu? É o pessoal do Que trabalha com landscape Que é a jardinagem E tudo assim Que geralmente começa ganhando Um valor bem mais baixo O americano não vai querer Que é a frentista de loja Isso Atendente do Walmart O americano não quer isso Então esse trabalho Foi desocupado E vocês viam muitas placas De estamos contratando Estamos contratando Estamos contratando Vi muito, cara Realmente Falando assim Foi ligando até as memórias Cara Mas você viu vaga Estamos contratando diretor De empresa Não E superintendente Era frente de mercado Era frente de lojinha pequena Pequenos comércios É isso aí Que foram vagas Que foram desocupadas Porque estavam com imigrantes Indocumentados Sim E ele usou isso Publicou isso em tudo quanto é lugar Dizendo Poxa Nós estamos Aquecendo o mercado Estamos gerando novos empregos Não Esses empregos já existiam Foram desocupados Ou seja Alguns ficaram desempregados Para que houvesse a vaga Para que outros pudessem se empregar Mas Ninguém queria Entendeu? Então realmente tem essa necessidade Vamos dizer assim Desse público Desse povo que vive aqui nos Estados Unidos E não tem a documentação Realmente tem a necessidade deles Colocar a mão na massa Claro que tem Os Estados Unidos Historicamente Desde a época de colonização É um país de imigrantes E se você for olhar O índice de natalidade Do americano O americano mesmo Não do imigrante americano Do americano mesmo Ele é decrescente Então quer dizer O número de americanos Fazendo filhos Assim como na Europa Países de primeiro mundo Tem essa tendência A taxa de natalidade Ela é decrescente Se você não coloca Pessoas novas Capacitadas Em idade produtiva E capaz de gerar Novas sendas Dentro de um determinado país Aquele país vai morrer Porque a economia vai morrer Os velhos vão se aposentar As crianças não podem trabalhar Os aposentados vão viver Do seguro social Da previdência Vamos dizer assim E o Estado Se não tiver Da onde ter dinheiro Da onde estiver Gerando economia O Estado quebra Claro Então ele precisa Dessa movimentação E os Estados Unidos É um país De 400 milhões de habitantes Ele precisa manter A economia Sempre fluindo Porque senão O país realmente Desenverga Vai perder os apoios Aos certos De gerar renda Tudo né Uma coisa que eu penso Cara Às vezes também Que pode ser muito positiva É a respeito De essas pessoas Que tem vários documentados Que não tem Vamos dizer assim Como comprovar Que está pagando imposto Tudo mais Eu acho que vai ser Muito boa nessa questão De recolher impostos Daquelas pessoas Que atualmente não pagam Porque teoricamente Não tem opção Mas muitos optam Por Ah pô Não me beneficio com nada Prefiro não pagar imposto nenhum E ficar de boa Exato Mas essa é uma outra coisa Que as pessoas também Precisam tomar um pouco de cuidado Porque Se você for olhar Esse tipo de amnistia Ele pode ser uma grande armadilha Para um monte de outras situações Então eu acredito Que ele tem que ser Muito bem pensado Porque se não Ao invés de você Regulamentar 11 milhões de pessoas Você vai regulamentar 5 milhões de pessoas Porém Você vai deixar Outros 6 milhões Irregulares Porque eles não vão conseguir Eles não vão ter coragem De fazer O processo de amnistia Vou dar um exemplo Para você A gente sabe Que tem um monte de gente Que chega nos Estados Unidos E compra Um social security falso Contra um número falso Uma coisa assim Para poder trabalhar Faz no Uber Ou coisas nesse sentido Essa pessoa vai declarar Que ela Esteve Indocumentada Dentro dos Estados Unidos Sim Não tem problema nenhum Ela vai declarar Que ela recolheu taxa No social falso dela Não Vai presa Sim Entendeu? Sim Então é assim Ela vai ficar Eles tem que tomar cuidado Com o que eles fazem Porque senão Eles vão abrir a porta Para uma regularização E vão fechar Na mesma porta Simultaneamente Porque essa pessoa Ela cometeu um crime E eu acredito Que essa regularização Vai vir Ela vai ficar por um tempo Alguns meses Para as pessoas poderem Aplicar Os seus processos De regularização E imediatamente Depois que ela fechar Eu acredito que sim O presidente Biden Vai querer Fazer uma limpa Talvez até pior Do que o que o Trump fez Porque todo mundo sabe Que o Obama Deportou muita gente Então ele vai abrir E vai regularizar Aquelas pessoas Que aproveitaram a oportunidade E quem não fizer Realmente eu acredito Que vai ter aí Uma caça às bruxas Para poder Zerar realmente Essa questão da ilegalidade Tu acha que eles podem Fechar o cerco Para as pessoas novas Que estão vindo Por exemplo Daqui um ano Chegou uma família Que está querendo ficar no país Ou ficou de forma irregular Será que vai ser uma Como tu falou Algo um pouco mais pesado Realmente Do AC atrás Eu acredito que sim Porque a ideia De uma amnistia Ela custa muito caro Para um país Não só financeiramente Mas assim Emocionalmente Financeiramente Eu acho que a curto prazo Ela pode custar Um pouco mais caro Mas a médio e longo prazo Vai ser muito positivo Porque você vai ter 5 milhões 6 milhões 7 milhões a mais De pessoas Pagando imposto Sim Então isso Representa muito Para o país E gerando Obviamente renda E fazendo outros negócios Quem está amarrado Sem um social Sem uma autorização de trabalho Muitas vezes Ela não consegue dar 100% Daquilo que ela é capaz De fazer E produzir realmente Para o país Você vai desamarrar Essas pessoas Você vai dar liberdade Para elas crescerem Então isso vai ser Muito bom para o país Mas em contrapartida Você vai ter O custo Para o país Porque se você Regulamenta 6 milhões E permite que Outros 6 milhões Entrem E continuem Indocumentados Você não resolveu Um problema Você simplesmente Aumentou A base do problema Então eu acredito Que sim Eles vão ter Uma restrição maior Uma série De outras questões De fiscalização De overstay De pessoas Que chegam aí Com vistos E permanecem Dentro dos Estados Unidos Em overstay Com aquele visto Eu acredito Que eles vão ter Uma fiscalização maior Em cima disso aí E até mesmo Hoje em dia Até ontem Nós estávamos conversando Sobre esse tema Tem pessoas Que estão no país Não são legais Não são cidadãos Americanos Não estão nem em processo Mas fizeram Por exemplo O Tax ID Que é um documento Para você pagar o imposto Pagaram um imposto Retroativo E hoje em dia Se beneficiam Com o dinheiro Do governo também Existe Existe Tem gente Que quando você Você teve a questão Do estímulo cheque Qualquer pessoa Que tivesse declarado O imposto de renda Dela De 2018 2019 Se não me engano Tinha um direito Ao estímulo cheque E a segunda parcela Foi a mesma coisa Quem declarou 2019 2020 Foi uma coisa assim Também tinha direito A segunda parcela E as pessoas Simplesmente recebiam Na casa delas Independentemente Do status dela Ou de como elas estavam Se elas declararam Elas recebiam Na casa delas Foi um ato De boa fé Do governo americano Muito bacana Isso Porque ajudou Muita gente Isso E não existia Uma irregularidade Nisso O grande problema Dessa questão É na questão De você ser questionado Em algum processo Seu de imigração Que eu imagino Que na anistia Não deve ter Esse tipo de questionamento Mas em algum processo Onde você precisa demonstrar A letra Bolsa Família Sem precisar Que peguem seguro Desemprego Sem precisar Trabalhando Que fazem Aqui não é tão comum isso Aqui eles ficam bem em cima Realmente Ficam E realmente A multa Vem caso Dependendo do caso É até crime Então ele vai responder Até pelo eventual crime Que ele cometeu E já aproveitando o momento Perguntar uma coisa Que tem muita gente Mandando pergunta Existem muitas pessoas Que estão aqui nos Estados Unidos Legalmente Como estudantes Esses estudantes Que vão Que estejam aqui Há um ano Dois anos Em processo de estudos Eles se beneficiariam Com essa lei de migração Ou eles não Participarem É uma excelente pergunta Porque é o seguinte Foi o que eu falei pra vocês Eu tenho visto Muita gente falando Sobre essa questão Da nova lei Ainda da possível lei Porque ela não foi votada ainda Foi uma proposta E ela ainda está muito vaga Em muitas questões Que podem mudar Eles estão negociando Isso no congresso E muitas coisas Vão ser negociadas Ao pé da letra Todos aqueles Que estavam Dentro dos Estados Unidos Até o dia Primeiro de janeiro de 2021 Todos Mas Com o status Ou sem status Ou como a gente conversou ontem Num status suspenso Essa pessoa que estava Num status suspenso Ou seja Esperando uma definição De uma determinada mudança De status Essa pessoa Enquadraria ali A gente só vai sair Eu acredito que sim Mas a gente só Vai poder saber De verdade Isso Quando sair o texto final Aprovado Porque até agora A gente só tem aí Especulações Isso vai acontecer Aquilo vai acontecer Aquilo vai acontecer Porque eles estão negociando Estar negociando Não quer dizer necessariamente Que está aprovado Claro A gente só vai saber O texto final Depois da votação E eu tenho muito medo Da expectativa No ser humano Daquela esperança total Porque às vezes Imagina A pessoa está Num Sei lá Está numa mudança De status Aí ela precisa Dar um exemplo Para você Ela precisa se apresentar Na escola Semana que vem Ela fala Não Eu estou dentro Dessa lei Porque eu ouvi O fulano Dizendo que eu vou estar dentro Então eu não vou nem Apresentar na escola Porque eu não preciso pagar Então eu vou Economizar esse dinheiro Eu vou ficar quieto Covid está aí Estão chupando É difícil Vou economizar dinheiro E aí chega o texto final Dizendo que essa pessoa Não está lá dentro Nossa Aí ela realmente Acabou Se colocando numa situação Se ferrando Por causa de Acreditar em algo Que ouviu Uma especulação Exato Então gente É muito importante Presta atenção nisso Tem muitos vídeos Na internet hoje em dia Eu acho que a cada dia Está surgindo um vídeo novo Falando sobre essa proposta E dizendo assim Ó Você vai se enquadrar Até falando diretamente Como se fosse uma confirmação Acaba soando Como uma confirmação Uma afirmação Que realmente você vai se enquadrar Não leve ao pé da letra Até que essa carta Realmente seja publicada Falando ponto a ponto De como vai funcionar Exato Até que a lei Seja aprovada Seja votada E aí sim Ela vai trazer O ponto a ponto De como foi aprovado O texto aprovado Vai regulamentar Como as pessoas Vão poder fazer Essa sua regularização Vão preencher um formulário Vão pagar uma taxa Quem entra Quem não entra Quem pode Quem estava dentro Dos Estados Unidos Qual era o status Daquela pessoa Pessoa que estava Dentro dos Estados Unidos Uma das questões Que fala Na proposta É a pessoa que estava Ou que estiveram Anteriormente Ou seja Que eventualmente Até englobaria Os que foram deportados Anteriormente Já ouvi falar E for publicado O texto final Sancionado O texto final Tomar validade Aí a gente vai saber Quem estava dentro Quem não estava dentro Quem pode ser Como foi votado E aí a gente traz Para você aqui Com certeza E agora Essa informação é importante Que eu tenho certeza Que muitos que assistiram De começo ao fim agora Já estão querendo saber Qual data Mais ou menos Isso pode acontecer Ter uma Só Deus sabe O presidente Biden Colocou aí 100 dias Isso seria Em abril Então a gente tinha Tem a expectativa De que a gente Terá alguma notícia Disso Ou pelo menos Uma pré-definição Disso aí Até o final de abril Mas Está no Congresso E o Congresso Está super dividido Então quer dizer A gente vai ter aí As negociações Dentro do Congresso E obviamente O Congresso Ainda tem aí Alguns outros Senadores Como a senadora Sheila Jackson Que faz questão De tumulto Absolutamente Tudo lá Que vem com propostas Que não tem Absolutamente Nada a ver Como ela quer fazer O que a gente falou O banimento de armas Não é um momento Para definir Esse tipo de coisa Nós estamos aí Com um bill de covid A gente está Com controle de covid A gente está Com controle de pandemia A gente está Com essa questão De imigração Que era uma proposta De campanha do presidente A gente está Com ontem Os Estados Unidos Atacou a Síria Então quer dizer Nós temos uma série De outras coisas Importantes Para serem votadas E outros senadores Democratas Estão tumultuando Com propostas Absurdas Foram 35 bill 35 propostas Só para essa questão De arma Agora colocaram Outra Para continuar O muro do Trump Tem coisa mais importante Para eles votarem Entendeu Então nós esperamos Até o final de abril Que tenha alguma definição Mas realmente Vai depender Da boa vontade Deles ali Claro Então gente Muito obrigado Por ter assistido Esse vídeo Espero que vocês Tenham gostado Mas se ficou alguma dúvida Aproveita para deixar Aqui embaixo Nos comentários E também pode entrar Em contato diretamente Com o Daniel Com os dados Que eu estou colocando Aqui embaixo Na descrição desse vídeo É isso aí Daniel Obrigado Obrigadão mesmo Cara Tenho certeza Que vocês gostaram Muito desse vídeo Então deixe seu like Se inscreva Até mais E tchau tchau